Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre novidade no PagBank. Investimentos chega a 175% do CDI. E ainda você pode ter um cartão como esse de crédito sem pagar nada, sem noidade, o cartão de crédito do PagBank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Alexeiro Novaes, sou inscrito do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu gostaria de passar uma mensagem para vocês, já sou inscrito já há dois anos do canal e desde quando eu me inscrevi, a minha vida financeira deu uma guinada muito grande pelos conselhos do Leandro Vieira. Hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteira com alguns cartões de crédito de Alta Renda e graças a Deus, esse cara tem mudado muito grande a minha vida financeira. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, pessoal. E quem puder, seja membro. Esse canal é muito bom e ele merece continuar sendo visto pelo Brasil inteiro. Um forte abraço. Obrigado. Gente, o PagBank está terrível. Não para de lançar investimentos aí na sua conta. Exatamente isso. Vocês devem ter visto no Black Friday, lançando investimentos que chegavam até 210% de EDI, agora lançou 175% que pode chegar os seus investimentos junto à conta digital do PagBank. Uma conta totalmente grátis, sem tarifa nenhuma, sem anuidade nos cartões. Você pode ter TEDs grátis, saque nos caixas 24 horas, pode sair de graça também, ter um cartão como esse sem pagar nada e ter os investimentos também na sua conta do PagBank. Vamos conhecer um pouquinho os investimentos que o PagBank tem para você também. Clicando no menu Produtos, você vai clicar em Aplicar o meu dinheiro. Aplicar o meu dinheiro, você vai clicar então nas opções Renda Fixa, Fundos de Investimento, Multimercado, Ação Cambial. Caso você queira, então você pode clicar em, por exemplo, BV Renda Fixa, Rendabilidade nos últimos 12 meses, R$ 7,42, e tem aí a opção da aplicação mínima de R$ 5.000, a cotização do mesmo dia, liquidação um dia útil, tá certo? Tem a opção da BV Federal, R$ 1.000, o valor mínimo, cotização de resgate no mesmo dia e liquidação do resgate no mesmo dia também. E aí você tem a opção de Fundo Multimercados, BTG Pactual, Discover, A rentabilização nos últimos 12 meses está dando 0,32 negativo, aplicação mínima R$ 5.000, cotização de resgate 30 dias, e liquidação de resgate mais um dia útil. BTG Pactual Ouro, aplicação mínima R$ 500, rentabilidade R$ 5,72 ao ano, tá certo? Quantização de resgate 4 dias úteis, e liquidação de resgate mais um dia útil. Risco baixo, tá certo? Nós temos a opção também, Fundos Ações, BTG Pactual Absoluto, risco médio, rentabilidade R$ 6,08 nos últimos 12 meses, aplicação mínima R$ 5.000, cotização de resgate 30 dias, corridos, né? E liquidação de resgate 2 dias úteis. Fundo Cambial, BTG Pactual Fundo Dólar, risco médio, rentabilidade nos últimos 12 meses, 27,15. Aplicação mínima R$ 1.000, cotização de resgate no mesmo dia, e liquidação de resgate um dia útil, tá certo? Então você tem as opções de investimentos do PagBank, novidade, né? Então, muito pedido no mercado para que o PagBank tivesse essas ações aí, então você tem fundos de renda fixa, fundos de mercado, fundos de ações, fundo cambial. Agora no PagBank tem essa possibilidade para que você faça esse tipo de investimento também. Vamos supor que você queria fazer no fundo cambial, aplicando R$ 1.000 aí, você vai clicar em investir, e vai aparecer para vocês a característica, as opções do fundo. Rendimento neste mês está dando menos R$ 2.85, no ano está dando R$ 28.62, e nos últimos 12 meses está dando R$ 27.15 positivo, tá certo? Taxa de administração ao ano 1%, taxa de performance 0%, aplicação mínima R$ 1.000, como eu falei para vocês, para resgatar você tem que ser um saldo mínimo de R$ 1.000, movimentação mínima de R$ 1.000, horário para resgate até as 14 horas, prazo de cotização no mesmo dia, e prazo de liquidação mais um dia útil, tá certo? Sobre o fundo, o fundo tem como objetivo manter uma gestão ativa no mercado de juros e câmbio, propiciando uma rentabilidade indexada para atingir seus objetivos. O fundo se utilizará de 2 a 12 instrumentos disponíveis, tanto no mercado à vista, quanto nos derivados para manter seu patrimônio, investindo em ativos atrelados à variação cambial. Público-alvo, investidor em geral. Categoria, fundo cambial. Risco, médio. Indicador de referência, benchmarking. Dólar. Gestora, BTG pactual. Administradora, BTG pactual serviços financeiros. E patrimônio líquido, esse valor gigantesco que vocês estão vendo aí. E aí tem a documentação e a lâmina, caso vocês queiram ainda fazer este investimento. Mas Leandro, eu tenho medo de fazer investimento em fundos de investimentos. Ok? Você tem a opção de renda fixa. Você vai clicar em renda fixa, vai abrir para você CDB com liquidez diária, 120% do CDI, rentabilidade é 120%, o risco é baixíssimo, aplicação mínima 100 reais, e o prazo de 3 meses no mínimo, para poder ter esse investimento aí. Se você quiser 175% do CDI, então a aplicação mínima é mil reais, o vencimento é para um ano, e a carência, no caso, 365 dias, risco baixo também, cartão de crédito grátis, você vai ter um cartão de crédito grátis, investindo nesse fundo de renda fixa com 175% CDI, porém lembrando que o valor fica preso aí por um ano, junto aos investimentos do PagBank. 170% do CDI também pode, 20 mil reais o mínimo, 6 meses de carência, também te daria o direito ao cartão de crédito, tá bom? 150, o valor mínimo, 3 mil reais de aplicação, 6 meses de carência, também te daria o direito ao cartão de crédito. 120, com carência de um ano, valor mínimo, 500 reais, também daria o direito ao cartão de crédito. CDB com liquidez diária, 100%, também com um ano de carência, e também o dinheiro parado na conta, do PagBank, rende 100% CDI também, mais que a poupança, tá? Então esses são os fundos de renda fixa do PagBank, com a garantia, todos esses fundos de CDBs do PagBank, tem garantia do FGC, conforme vocês estão vendo na tela aí, ele sempre vai mostrar garantia do FGC, e um Vzinho, confirmando que ele possui a garantia do FGC. Muitos assim me perguntam, Leandro, se eu tirar da minha poupança e aplicar num CDB que dá 175% de CDI para um ano, no PagBank, exemplo, 5 mil reais, 10 mil reais, que são as perguntas que chegam para mim, 50 mil reais e tal, eu tenho direito ao cartão de crédito? Terá direito ao cartão de crédito, conforme mostra esse sinalzinho do cartão, junto ao investimento. Então quando você fala em investir em CDBs do PagBank, 175% é quase o dobro do 100% do CDI, que algumas fintechs de pagamentos ou bancos digitais pagam para seus clientes. Então quando você coloca a 175% do CDI, você está ganhando quase o dobro que a poupança está pagando, para que você entenda mais ou menos. Se fosse 200% aí seria quase o dobro, então só para que você entenda. E esse fundo é garantido, Leandro? É garantido pelo FGC, conforme vocês estão vendo. Então risco nenhum. Então tem a garantia até 250 mil reais em devolver caso o PagBank, por exemplo, ficasse sem condições de pagar. Acabou o PagBank, quebrou, faliu, o FGC devolveria até 250 mil por CPF, num montante até de 1 milhão em 4 instituições financeiras. Portanto está aí para você a novidade do PagBank, fundos de investimentos agora. você pode no PagBank. Exatamente isso. Fundos de investimentos, renda fixa multimercado, ação cambial, tem também no PagBank. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje vai para nossos amigos inscritos do canal. A todos vocês, meu muito obrigado. Aos membros, Iniciantes, Pleno, Amo, Alta Renda, sou o Molecar de Luxo. Aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. From the I. 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 I.